E, portanto, nesse aspecto é de esperar um jogo em que o... Olha, André Coelho vai entrar, vai arrematar e o golo! Grande golo! Seis minutos, revemos o lance mais uma vez. Aqui está a finalização de André Coelho. Muito do futebol português. Olha bem, Fosso de Jesus ali, André Machado a cair, o remate e Fosso de Jesus a fazer. Um golo! Porque há muitos riscos, reparei. Descobrugou ali André Coelho. Oh, André Machado, peço desculpas. Mas, às vezes... Tem que passar ali por Cássio, mas a não conseguir ainda a bola em André. O remate e o golo! Rafael! O André passa por Cássio. A bola parece perdida, mas Davies ainda há que o caro em André. E depois o passa para Bruno Coelho. Estas são as detenções que em alta competição se pagam carinho. Isto é um outro destrutivo, ele é alguma culpa, mas ele precisa de jogar. Olha, Fernandinho, olha o remate! Tiago Brito, os jogadores do Benfica a fecharem todos juntos ali, junto à linha lateral do aporte. Tiago Brito é um remate de primeira colocadíssimo. O Vítor Hugo Benfica tentou esticar ali, mas já não conseguiu evitar. É o oitavo golo do Tiago Brito. Comparação de bola de Enni. Vai até ao fim, Enni. Vamos ver. Vamos ver o Conce. Concega o golo! Recupera! Grande jogada de Rafael Edmi. Acreditou, mesmo com a posição do Wessler, e acaba por fazer o quinto golo muito bem. É a questão mesmo escolar, ou seja, o Braga tem várias modalidades. Olha, atenção, olha o Braga! É a sofrer o golo. É colocar a bola por cima do Schott. E está feito o sexto primeiro gol. O Parça aqui, a colocação da bola. Schott bem tentou ali fechar o ângulo ao máximo. A bola passa por perto do cara. Ali na área do Benfica, podia ter também proporcionado o golo ao Sporting Braga. Agora é Fernandinho ali, com coça, a ganhar a bola. E o remate fortíssimo, grande golo de Fábio Cecílio. O remate cruzado. Repare-se, Fernandinho, Fábio Cecílio, o Nilsson deu muito espaço. Também está colocado de uma maneira muito estranha este shot, que é esta bola do guarda-redes, não é? Sim, sim. Vitória clara do Benfica. Agora sim, soa o apito final neste encontro 7-0. Vamos para um curto intervalo. Já voltamos a seguir para as entrevistas rápidas. Lá embaixo, na quadra, com a Catarina Cardoso. Triunfo claro do Benfica sobre o Braga por 7 bolas a 0. Até já.